Tive uma crise de intensidade muito forte, quem é meu amigo muito próximo sabe disso, então eu tive que recorrer à terapia, eu tive que recorrer à medicação também, foi muito complicado. Fala, Bande Povo Curioso! Bem-vindos a mais um POD da Malau. No episódio dessa semana, a gente conversa com uma personalidade conhecidíssima daqui de Terezina, ela que é influencer, DJ, performance, hostess, promoter, faz chá de lingerie, despedida de solteiro, viaja, vai pra show, volta, trabalha, Ai, chega, me faltou ar, porque essa semana essa bicha rodou, mas é como ela fala, né? Pagou, eu faço! Bem-vinda ao POD da Malau, Brum! Meu Deus, obrigada, Malau, é uma honra, finalmente deu certo, né? Deu, deu. Nossa, eu correria, eu fiquei até com medo daquela vez que não tinha dado certo, porque disse que não pode negar nada pra grávida, né? Fiquei com beijo e veio com terçal, já pensou? Não, tudo certo, eu entendo, a nossa vida, ela é corrida. Graças a Deus. Ainda mais você, que tinha uma viagem, gente, ela acabou de voltar de São Paulo. Tô extasiada, tô bem feliz, inclusive. Foi legal, né? Eu vi pelos vídeos, bem divertido. Eu vi que você acompanhou. Ainda comentava. A gente teve a ideia de convidar a Bruns pro bate-papo de hoje pra falar sobre o universo drag em Terezina, que é o universo que eu conheci depois de uma entrevista sua lá no programa do André, também aqui na Rádio Boa. E também falar sobre temáticas de LGBTQIAPN+. É imenso, nem eu falo toda mulher, tô uma guerreira, eu falo até LGBT, tá ótimo. Eu tenho aqui uma colinha, gente, que já estamos em junho, que é o mês do orgulho. Então, é um prazer ter você aqui. Pra quem não conhece Bruns, Bruns de nascimento, o seu nome é Bruns? É, meu sobrenome é Nascimento, e eu nasci em alguns lugares. Mas acho que não, eu escolhi Bruns, Bruns me escolheu, e eu uso esse nome porque é algo que me identifica muito, assim. Você tá falando do orgulho, tá falando muito da bandeira. E eu, como uma pessoa não binária, não queria dar classificação de gênero pro meu nome, não queria me chamar Maria, nem João, eu queria me chamar Bruns, igual um barulho de um carro. E é teu nome social e teu nome de drag também, né? Isso, eu uso os dois. Porque, assim, eu acho muito massa quem consegue fazer essa diferenciação entre out-drag e in-drag. Acho muito incrível. Eu consigo fazer e eu sempre tô performando, né? Eu montada ou não, eu em cima de um palco, eu tomando um café, eu almoçando. Eu acordando de manhã, né, lá me querem. Essa é a drag queen e pessoa Bruns, sou eu, é quem eu sou, né? Você tem 28 anos. 28. Natural daqui de Terezina e é formada na área... Você é formada em história, né? Em história, bacharel é uma história. Pra tu ver, né? Mas eu não trabalho na área, eu não leciono. Talvez, eu gosto, assim, eu amo essa questão de ser didática, assim, mas eu acho que a sala de aula ainda não me é interessante. Mas foi uma das minhas primeiras possibilidades de curso, na época eu cursava inglês lá na UFIP. Não sei, porque até hoje não terminei, meu pai também não sabe. Um beijo, pai, aí. E é isso. É, mas eu acho que a história, ela trouxe pra ti uma bagagem muito boa, né? Porque você consegue ali trazer, porque tudo, a história, ela só se repete. Quando você tem o poder de dominar a história, você tem mais argumentos, você tem mais... Eu tenho um primo que tá fazendo história na Federal, eu converso muito com ele, ele tá gostando muito. Mas eu acho que ele quer ir mais pro lado, ele quer ir pro lado de, da aula mesmo, depois, mais na frente, eu não sei. Porque a história, você estudando a história, você sabe o que pode acontecer, então, ai, nossa, eu, enfim. E eu, e eu, vamos entrar então na rebelião de Stonewall, que era um assunto que a gente tava conversando aqui mesmo, antes de começar o pódio, que você pode explicar um pouquinho o que é a rebelião até pros nossos ouvintes ou pras pessoas que estão assistindo no YouTube. Bom, assim, então hoje, a conhecida como Parada do Orgulho, ela foi, né? Ela aconteceu através de uma rebelião em um bar que se chamava Stonewall, né? Que era frequentada por pessoas da comunidade e que eram constantemente apedrejadas, né? Pela polícia ou por pessoas, então. E um certo dia, né? No dia, alguma cola, por favor, acho que é 28 de junho de 1969. Eles resolveram, né? Fazer essa rebelião, retornar, confrontar a polícia, né? Desses atos violentos, assim, com pedras. E, inclusive, tem um nome muito forte, né? Durante essa rebelião, que é a da Masha P. Johnson, né? Que era uma trans ativista. Inclusive, dá-se, né, dados de que ela foi a primeira, uma das primeiras a iniciar a rebelião, né? Embora a mesma, ou já falecida, tenha dito, né? Tem uma fonte de que ela não foi uma das percussoras dessa rebelião. Mas, por ser um nome forte da época... E a imagem, né? Foi a imagem que foi usada. Exatamente, foi. É, você tava correta. É 28 de junho de 1969. Eu estudei a história. É, e é por isso também que a gente tem esse mês como mês de orgulho, não é? Isso também, por conta dessa rebelião. E eu queria começar a conversar contigo também, que você apresenta um concurso aqui em Teresina há seis anos, que é um formato adaptado do reality da RuPaul. Que é um reality famosíssimo aí fora, que inclusive vai ter uma edição aqui no Brasil, se Deus quiser. Já foi gravado, hein? Ô! Rezam as lendas de que já foi gravado. Ah, então não vai ser dessa vez que a gente vai ter a Bru, talvez no próximo. Quem sabe, né? Que sabe que eu não já gravei lá na Colômbia. Ou ela já não ganhou e eu tô aqui entrevistando. Não, não, ainda não. Se eu pudesse falar também, é aquela... E aqui em Teresina você criou o Roserva, que é conhecidíssimo pela cultura LGBT. Na verdade, eu só participo também, o idealizador do concurso mesmo é o Júnior Mysterious, né? Junto com o Tertuliano, que eles adaptaram aí esse formato, né? Pra fazer em boates. Inclusive, eu hoje trabalho também como apresentadora e mediadora, devido a essa oportunidade que o Júnior me deu dentro das boates aqui em Teresina, né? Eu gosto sempre de começar o pod, que foi só rapidamente uma conversinha, porque eu gosto de conversar sobre a sua história, do começo dos primordiais, começo de todas as eras, porque eu acho que os ouvintes não lhe conhecem e é uma oportunidade que você tem de se apresentar. Então, Bruns, tudo começou, um pequeno raponhoto, que você fazia história, como é que começou a tua vida no mundo das drags? Nossa, a cronologia era um pouco, assim, alterada, de indas e vindas. Eu fiz muita coisa, né? Eu fui muito precoce aqui em Teresina, né? Eu tive muitas ideias do que eu... Eu não sabia o que eu queria ser, mas eu já sabia o que eu não queria ser. Então, acho que você já sabendo o que você não quer, acho que já é um ótimo início, né? E eu vi muitas referências na época da cena que me espelhavam muito, inclusive Sandra de Rafael Lopes, na época, né? Eram as pessoas mais queer possíveis que poderíamos ter aqui em 2009, 2010. Então, já estavam muito à frente do tempo. Não se falava em comunidade queer aqui naquela época. Jamais. E a gente não tinha nome disso. Por mais que com a internet ainda um pouco limitada, né? A gente não conseguia ter esse tipo de acesso. Como hoje é muito fácil, né? Hoje em dia, pra você dar um Google, rapidinho você descobre quem foi Masha P. Johnson, né? Sim. Antigamente, não. Era um pouco mais complicado. Então, eu tinha um amigo promotor em Teresina e tinha uma boate chamada Mercearia aqui. E eu tinha 13 anos. E eu não podia entrar lá nas boates. E aí, esse meu amigo falou, Brunson, vem cá. Na época, eu usava outro nome, mas aí... A gente não fala sobre outros nomes. Nomes mortos aqui não acordam. E aí, ele falou... Me chamou pra ir, eu e minha melhor amiga, a Linda. E a gente não podia sair de casa assim, né? Travestidas, montadas, pintosas. E a gente levava a mochila, se vestia próximo à boate. E aí, botava a mochila ali escondida, entrava e se jogava. Isso com 13. Já comecei a tocar, ele me deu as portas pra tocar. Isso, 10 anos. Isso tem um tempo, já. 10 a 15 anos atrás. Se a gente botar lá no caderninho, já vivi mais do que muita gente, né? E aí, você começou a entrar ali na cena drag. Não, aí eu comecei a conhecer esse universo queer, que na época não tinha esse nome, né? Na época, drag queen era uma coisa muito inalcançável, né? Poxa, você pensa em uma pessoa com 13 anos de idade, conhecendo o mundo, em Teresina. E aí, a arte drag naquela época não era tão acessível como era hoje em dia, né? Então, você não se falava nisso. Eu tinha 3 anos, eu não trabalhava, não tinha renda pra poder bancar isso, comprar uma peruca, cara. Enfim, eu não tinha como manter isso. Na época... A gente não tinha cheio. Não tinha, não tinha cheio também na época. E aí, eu fico conhecendo... E as drags já eram uma outra, que a gente chama hoje de old school, tinha aquela peça lá do palco. Só que era muito inalcançável e jamais passou na minha cabeça de ser. Até começar o Roserva. Quando começou o Roserva, no auge do drag race aqui em Teresina, começou um fervo de todo mundo se montar. Então, todo mundo comprava umas peruquinhas assim, meio, sabe? E saía de casa, passava batom e se divertia muito, né? E aí, isso foi em 2017, o primeiro Roserva? Acho que sim. E aí, ele fez essa temporada e na época eu não apresentava montada, né? Tu ainda não... Não, não. Era aquele negócio que andava na mochila pra você trocar de roupa. Não, nessa época eu já tinha um pouco mais de cacife, eu já trabalhava, eu já conseguia fazer um outro tipo de montação. Mas não considero muito uma persona drag, né? Naquela época. E aí, mas só que logo dentro, durante esse primeiro ano do concurso, o Júnior me jogou a proposta. Brunza, eu acho que como apresentadora, nada é mais justo do que você aparecer montada. Eu falei, pô, vamos lá, né? E aqui tem as famosas House, né? Que lhe acolhem. E aí, eu sou de House of Belly, na época não foi essa House que me ajudou. Mas aí, comecei. E aí, daí não parei mais, filha. Foi, ó, festa atrás de festa, cansadíssima. E aí, mas eu tava muito cansada em Teresina, ao ponto de eu ter que parar um pouquinho das pessoas dizerem assim, as promotas. Não chamem mais a Brunz, gente. Porque já é a Brunz na sexta, é a Brunz no sábado, é a Brunz no domingo. É a Brunz tocando, é a Brunz hostess, é a Brunz apresentadora. Ela tá cansada e eu realmente tava. Ela não cuida mais, gente. Hoje, eu acho que eu tô um pouquinho mais cansada. Mas, Brunz, é... Eu acho que o mundo da drag aqui em Teresina e eu acho que o mercado da drag aqui em Teresina é muito desconhecido. Infelizmente, a gente ainda não tem o reconhecimento que a gente tem aí fora pelo mundo da drag. E eu acho que você agrega muito nesse sentido. Você traz visibilidade, você traz educação. Que eu acho que, principalmente nesse mundo da LGPD... LGPD é ótimo. LGBT, QI, AP, AP+. Eu acho que a educação, ela é importante. Você ensinar as pessoas. Ah, eu realmente, você não tem obrigação nenhuma de ensinar. Porque eu acho que você não tem. Mas, o que você faz e a forma como você faz ajuda muito pessoas como você com 13 anos. Que tinha medo, que tinha que levar na mochila pra trocar de roupa perto da boate. E... Queria saber de ti um pouquinho mais como é esse cenário local pra drag hoje. É, fazer drag, assim, como existia hoje no mundo. A gente tem compromisso social, né, Malau? A gente sabe disso. Você agora como mãe, né? Você como apresentadora, como mediadora. A gente tem um compromisso social ainda. Pelo menos, a gente não pode mudar o mundo todo, né? É difícil. Mas aquela... A gente pode dar um pouquinho do que a gente sabe pra alguém próximo. De uma forma tranquila, né? Porque é um compromisso social. A gente tem que ter, né? Então, ainda mais quando você tem um mínimo de visibilidade. Você tem que fazer isso com muita seriedade. Hoje, o cenário drag em Teresina é... Gente, é porque, assim, as pessoas falam muito cenário drag em Teresina. E as pessoas literalmente desconhecem, como você falou. Mas hoje a gente tem uma cena drag em Teresina muito forte. Muito forte. Eu não conheço muitas cenas drags. Eu conheci agora a de São Paulo, né? Eu conheci já a de Fortaleza. A de... São Luís. A de São Luís também conheço. Que é forte isso. A gente começou naquele dia, né? Então, assim, a gente também tem... Eu juro pra ti que eu não entendo o que acontece com Teresina. Eu fico muito frustrada. E eu já até falei isso muito com o Júnior, esse meu amigo. Que hoje tem uma das maiores casas aqui. Que acolhem e chamam pessoas drags. Que chamam drags pra fazer shows. É que... Poxa, São Luís e Fortaleza aqui colado. E as meninas de lá fazem e acontecem. Literalmente tem uma coisa que gira em torno disso. Aqui em Teresina, eu não sei o que acontece. Não falta talento. Não falta empenho. Eu realmente não consigo entender. Hoje a gente tem meninas muito maravilhosas aqui. Que fazem festa todo final de semana. Estão sempre performando. Não só em boates ou casas que são voltadas pra comunidade. Mas se no geral. Tem muita casa agora hétero, né? Vou falar assim o nome. Casas de pessoas normais. Pelo amor de Deus. Que... É, gente. Eu vou dar umas aspas assim pra ninguém interpretar mal. Que já contratam drags, né? Inclusive, o meu primeiro chá de lingerie foi uma coisa pouco censurada. Porque foi uma mãe que me chamou. Que a filha era um pouco mais atraída. Era uma coisa mais evangélica. A gente conseguiu deixar tudo adaptado. Mas, tipo assim, a drag hoje ela já consegue... Eu consigo flertar com outros ambientes também. Vamos dizer assim. Eu sei. Pode falar. Desculpa. Não, e agora um grande exemplo, né? A Paradisca agora também vem fazendo disso, né? Inclusive, trabalhar com o Renan também é muito bom. Essa divulgação. Fazer esse lugar acolhedor. Sim. É pra pessoas se sentirem mesmo. É pra drag estar em todo lugar. É receptivo. É muito, muito bom. Você acredita que aqui tem apoio de drag fora da comunidade drag e fora da comunidade LGBT? Aqui tem ou você acha que não? Não, não. As próprias pessoas que apoiam as drags daqui são pessoas da comunidade. São os meus amigos, são os meus pais. São as comunidades. É. Então, assim, pode ser que tenha... Eu desconheço. Juro pra vocês. Eu tenho aí mais de 10 anos de cena e nunca vi um apoio genuíno, né? Porque, tipo assim, o que tem de gente aí querendo se aproveitar. Tirando foto, postando. É. Muito complicado. E as influências daqui de 13 meses, eles são meio omissos mesmo. Porque a gente só faz, assim, no fundo, tudo é relação de interesse, né? Então, o que interesse... Não, você só faz alguma coisa pra ter algo em troca. Se você for muito podre. Então, assim, é... As pessoas não se importam porque, poxa, o que vai mudar a minha vida? Tá, ela morreu. E aí? Então, tipo assim, rola essa omissão porque não rola interesse. Então, o que eu posso ter de retorno de uma drag queen que sabe... Que tem a ver. É, o que eu tenho a ver com isso? O que isso vai me agregar? Isso influencia muito a Terezinha ter uma taxa de mortalidade, de assassinato de trans e travesti. Isso. Tão alta. É a falta de empatia. Gente, pra mim... É sério, eu tô sem palavras. É bem complicado. Porque pra mim é... É irreal isso. É muito triste você ver porque isso é desumano. Isso falta... Falta... Falta apoio de todas as partes. Inclusive, durante a pandemia... É... Eu passei a pandemia toda fora de Terezinha, né? E eu tava, assim, num momento muito conturbado da minha vida, sabe? Parou tudo. E eu tava meio que... Enfim. Me juntei com alguns amigos. A gente teve a ideia de ajudar um pouco as pessoas. Graças a Deus, eu tenho muito acesso, como eu já falei. E aí, a gente se pegou numa questão muito forte. A gente tinha amigas próximas que estavam com dificuldade financeira. Eu imagino, sem trabalhar, né? Isso. E aí, as pessoas trans e travestis aqui de Terezinha, elas são literal... Elas não têm mercado de trabalho aqui pra elas. Então, elas não sofrem um preconceito danado. Então, elas têm que recorrer à rua. Então, como é que tem prostituição na rua se não... Se tá tendo uma pandemia. Então, as meninas, a gente se juntou. A gente conversou com algumas pessoas. A gente conseguia juntar dinheiro pra comprar cesta básica. A gente fez um levantamento de pessoas trans. O GP Trans também faz isso aqui em Terezinha. Inclusive, quem quiser ajudar, é só entrar em contato com a galera lá do GP Trans, tá? Arroba GP Trans? Eu não sei como é o Instagram, mas... Eu já falo aqui. É o GP Trans. E aí, então, a gente se viu nessas necessidades. A gente podia ajudar, a gente tinha como. E a gente começou a fazer esse levantamento de cestas básicas. E entregava na porta da casa, super tranquilo. A gente não... E, inclusive, se chama Diverse, tá? É o nome desse projeto que a gente criou. O nome do GP Trans, do arroba, é arroba grupo GP Trans. Isso. No Instagram, tá, galera? Pronto. Eu sinto muito que vocês se ajudam muito entre si. É uma comunidade muito forte. Vocês se abraçam muito. Mas existe competitividade dentro do mundo drag aqui em Terezinha? Existe, existe muito. Feio. Não, assim, não fez. Saudável. Não. Vamos ali. Sem militância aqui também, né? Tô brincando. Não, assim, rola essa competição. O apoio, inclusive, todo mundo fala, e eu concordo, que o G do LGBT, ele é o mais privilegiado. E é o que menos ajuda e apoia. Mas quem tá na frente mesmo é as drags, as trans, as travas, as bichas. O G fica só ali, ó. De conchinha, dormindo o dia todo. A gente tá vendo, tá? Mas rola, assim, a competitividade. É saudável, né? Porque você se melhora, você se espelha. Mas rola muito aqui. Rolam umas alfinações, assim. Olha, eu vou dar uma traduzida pra quem não sabe o que é o G. O LG, vou explicar, é lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexo, assexuais, aromânticas, agênero, poli, não binárias e mais. É porque hoje é mais, antigamente se falava muito pelo orgulho de amar, né? Tipo, ai, ser LGBT na época de LS é amar, é quem eu gosto, é quem me atrai, é o meu amor que tem que ser livre. E hoje em dia, a gente fala, a grande real é que é ser, né? A gente não quer só o direito de amar, a gente quer, literalmente, o direito de ser. Porque é mais dado, é a coisa mais fundamental, é o básico, exatamente. Então, tipo assim, é ser, né? Tu acha que quais são os maiores desafios enfrentados pelas drags quanto à montagem? Quanto à montagem? Porque, assim, eu vejo muito, assim, as drags que eu sigo, as drags que eu conheço, existem diferentes tipos de montagens. Mas, pra ti, qual é a maior dificuldade? Ai, eu só tomo um banho, faço um batom e saio. Quem me conhece sabe que eu não faço muito, eu não preciso. Mas ela se arrumou super rápido, isso é real. Eu nem consegui me arrumar, na verdade. Mas ela, vamos gravar, que eu tô com fome. A borda de fome. Pra mim, a maior dificuldade é me manter na festa. Teresina é uma cidade muito quente, não é propícia pra drag queen. Então, assim, se montar, beleza, tá ótimo, a gente se monta. Mas se manter bela a noite toda, não é o meu caso, mas é bem complicado. Porque você tá com a cara cheia de maquiagem, você tá toda amarrada, você tá com a cara colada, você tá... Só quer ir pra casa. Tipo na love cake, que tu tava toda montada. É, assim, a minha roupa era um pouco... Ó, pronto. Um caso de montação como esse, eu já vou com a roupa mais fina, um cabelo mais curto. Já procuro um jeito de ficar mais confortável. Ah, que meu amor, tem ar-condicionado, tem água, tem drink, tem tudo. Eu já venho um pouco mais vestida, ó. Mas acho que se manter, né? Manter o look. É, e make, tudo, tu aprendeu sozinha, na raça. Nossa, minha mãe me deu um rímel em 2008. E depois disso, nunca mais parei de fazer nada na cara. Mas aprendi só. Teus pais te apoiam muito, né? Você tem essa sorte? Ou foi uma questão de... Aos poucos. Menina, assim, meu pai é militar. Meu pai, ele é sargento. Sério? E foi bem caótico lá no início. Porque era tudo muito novo. E eu super entendo todas as ações que os meus pais tinham lá na época. Não tô dizendo que isso é certo. Mas nunca sofri agressão em casa. Ou me senti menor por algum desses motivos. Muito pelo contrário. Quando eu comecei... Porque eu também não sabia. Eu não sabia o que era. Muito se falava em xingamentos. Todo mundo apontava aquilo como um defeito. E aí você acaba que você fica... Nossa, eu não quero ser isso. E a gente não tinha informação, né? Não tinha internet. Não tinha. E aí, o início... Eu tenho muitos amigos. E meus amigos, a maioria, são da época da minha infância. Então, todos hoje gays, trans, travestis. E aí, a gente foi entendendo. A gente foi descobrindo o que era ser gay. O que era ser travesti. E quando a gente conseguiu falar isso e externar para os nossos pais, fluiu tudo, né? Porque... E eu pude mostrar para o meu pai, para a minha mãe, para a minha irmã, para meus... Que eu sou uma pessoa normal, gente. Pelo amor de Deus. Igual todo mundo. Mentira, eu sou especial. Todo mundo sabe. Eu brilho mais. Eu brilho mais que o sol de Terezinha. Mas, quando você consegue verbalizar isso, você é externa, você consegue... Meu pai via que eu era uma pessoa que eu estudava, trabalhava. Então, é uma característica, gente. É como ser ruiva, ser ruiva. Você não é só isso. Eu não sou só uma drag, eu não sou só um não binário, eu não sou só uma pessoa preta. Não, gente. Isso não faz de mim quem eu sou. Lógico que é uma grande parcela, uma coisa muito especial. Mas, eu vou muito mais além do meu próprio gênero. Tudo. Eu acho que é uma conversa importante de se ter. Porque eu, pelo menos, eu tenho muitas pessoas bem novas me seguindo. Eu tenho várias crianças, adolescentes. Que estão passando por essa fase de aceitação. Porque é uma fase de aceitação. Numa cidade como a gente mora hoje, como é Terezinha. Terezinha é uma cidade muito machista. É uma cidade muito preconceituosa. Então, a gente ter essa conversa aqui, eu colocar isso no meu Instagram. Colocar isso no YouTube. Talvez tenha uma pessoa que está precisando escutar. Não, total. Tem alguém que esteja ali. Como é que eu digo para os meus pais? Será que meus pais vão me apoiar? Quando, na verdade, seus pais amam você. Já sabem, gente. Não se iludam. Eu me iludia o tempo todo. Andava assim, ó. Só um cracaracá, cracá, cracá, cracá. E, ó. E o pai, claro que sabia. Que eu tava assim, ó, só tava com uma gazelinha. Tava só esperando. É, eu tava pronta pra sair do casulo, gente. Gente, os adultos reais, reais, real, real, real. Eles sabem mais do que a gente. A gente acha que é mentira do pai e da mãe, mas não é. Sabe, o pai conhece filho, não dá. E, Bruno, você falou um pouco sobre que você é muito mais. E, realmente, você é muito mais do que quando você é montada. Quem é a Brunz quando ela não está montada? Ai, uma pessoa sonolenta, tediosa. Tô brincando. Não, gente, como eu falei, eu não tenho muito... Eu não dissocio tanto, assim, quanto eu queria, né? De persona drag ou out of drag. Mas, o que que acontece? Brunz é uma pessoa que faz os corres. Brunz é uma pessoa estressada. A drag também é estressada. Eu trabalho. Eu tenho um sobrinho lindo. Então, a gente tem toda uma vida por trás. Então, acaba a persona drag, a pessoa imponente. Chega a pessoa mais reservada. Eu tenho que ser um pouco mais reservada. Você não é reservada, amiga. Mas, não só, a gente só... Deixa eu me enganar um pouquinho, Malau. Mas, então, faço muito corre durante o dia. As pessoas, às vezes, me encontram no dia. Meu Deus, você anda assim. Eu vim de boné pra cá. Não eu, né? Outra pessoa. Mas, assim, eu fluo bem durante o dia também. E passo despercebida na maioria das vezes. As pessoas nem te reconhecem. Eu reconheci. Ontem, inclusive, eu te vi lá na escala. E eu tava assim... Tu tá escondida, né, mulher? E eu falei, meu Deus, a Malau tá vendo. Mulher, eu tava assim... Eu saí correndo pra comprar algumas coisas pra hoje. E aí, saí muito tarde. Mas eu te vi lá. Mentira, eu não tive gente. Não, eu tava bem disfarçada, eu confesso. Olha, invisível. Eu tô invisível. Eu tô invisível. Quando eu também não imaginava eu tô atrás de você. Creu! Creu! Como é que foi a aceitação pessoal sua? Porque, como eu disse, imagina, você é filha de militar, morando em Teresina. Tu acredita, Malau, que a questão dos meus pais, ela não foi tão forte. O que foi muito ruim pra mim, e quem me conhece sabe que eu conto isso pra todo mundo. O que mais me doeu em me entender foi a maldade da maioria da própria comunidade. Porque a comunidade, ela é maldosa. Na época, nós falávamos em não-binariedade. Então, ninguém sabia o que era isso. Então, na época, tu dizia que era uma frescura minha, que não sei o que. Então, fui muito invalidada no início. Foi muito complicado. Você não se falava em outras classificações de indenidade de gênero, como você fala hoje. Então, na época, as pessoas foram muito maldosas comigo. Tive vários surtos mesmo, assim. Nossa! Então, tipo assim, eu tive uma crise de indenidade muito forte. Quem é meu amigo muito próximo sabe disso. Então, eu tive que recorrer à terapia. Eu tive que recorrer à medicação também. Foi muito complicado. Então, o problema... Aí, quando eu descobri, se eu lembro que minha psicóloga falou assim pra mim uma vez. Bruno, você já pensou em deixar a porta aberta e voltar? Você não tem contrato com ninguém. Eu nunca tive contrato. Então, ninguém precisa saber o que eu sou, por que eu sou. A pessoa precisa me respeitar. E não dar pitaco, né? Tipo, eu dou muito pitaco, mas não na vida dos outros. Mas, pra mim, foi um pouco doloroso. Tem pessoas aqui interessadas que eu não quero olhar pra cara mais, sabe? Porque me veio na parte muito dolorosa. Porque é surpreendente. A pessoa... O grupo que você achava que iria lhe acolher foi o grupo que mais lhe doeu. Exatamente, sim. Inclusive, o mesmo grupo que me atacou durante muito tempo... Porque, tipo assim, gente... Eu não sou uma pessoa famosa, mas dentro da comunidade eu tenho um mínimo de visibilidade. Tem sim, muita. E na época as pessoas se achavam muito no direito de estar opinando. E na época eu tava ruimzinha da cabeça. Era nova e não tinha muito... Acabei absorvendo aquilo, né? Mas, hoje em dia, eu, de fato, tenho muito rancor de muita gente aqui. Eu sei que isso não é bom, mas, gente, isso me fez mal. É difícil. Não dá. Me perguntaram hoje, é... Você... É mais fácil perdoar ou ser perdoado? Eu disse 100% ser perdoado. Porque, pra eu perdoar, eu posso esquecer por conta do TDAH. Mas, na hora que eu vejo a pessoa, eu lembro... Eu lembro da raiva. Vem até uma TVzinha, assim, piscando a letra. Tudo que apareceu da sua vida. E eu tô surpresa com a tua resposta, porque eu não esperava isso. Não. E, assim, hoje em dia, não tanto mais como antes. Gente, pelo amor de Deus, eu não sou uma vítima. E jamais vou estar nesse lugar de vítima. Muito pelo contrário. Mas, é... Eu tive mais apoio de pessoas que eu pensei nunca ter. Do que das pessoas que eram muito parecidas comigo. Então, tipo assim, inclusive, eu sou muito julgada... Mas, será se eles não te julgavam porque... Viam em ti uma liberdade que queriam ter também? Ah, meu amor. Aí, terapia, cachorro e vela, né? Eu faço muita terapia. É por isso que eu fico fazendo essas perguntas. Mas, é... Não, sempre é. É... O que incomoda no outro, na maioria das vezes, é algo que você vê em você. E, quando você vê no outro, é mais fácil identificar. Eu sou perfeita. Então, é melhor apontar no outro os defeitos. E, por conta de tudo que tu passou, eu acredito que hoje tu pode ajudar muito mais uma pessoa que passa pela mesma situação que tu. E tu não aceita que a comunidade trate de outra forma. Não. E eu sou bem insisiva. Gente, olha... Mas, como tu falou, a gente vai criando a casca. E, hoje, minha paciência é tão zero que quando eu vejo alguém falando assim... Ai, mulher, aconteceu isso. Mulher, ó. Vai beber uma cerveja. Sei lá, vai dormir. Eu sempre... Gente, dormir é a melhor opção, tá? É a melhor opção, sempre. Durma. Pensa assim... Será que amanhã isso vai ser importante de novo? Sabe o que eu falo? Uma amiga minha me fez uma pergunta hoje. Eu digo... Longo prazo. Vamos pensar em longo prazo? A longo prazo, isso vai te incomodar? Vai fazer falta? Ela... Não. Depois, pronto. Acabou. Exatamente. A gente, às vezes, acaba dando energia pra coisas que não merecem. Então, gente, ó. Tá com probleminha. Vê se é urgente. Se for, resolve. Se não dorme, deixa pra amanhã. Dorme um pouquinho, come uma coisinha e dorme. O mercado de trabalho. Como é que funciona o teu trabalho quando você não está montada? Quando você tá montada? Hoje eu trabalho na empresa administrativa, né? Não vou montada. Mas saí de lá, inclusive, agora. Mas ela é uma empresa... Inclusive, é uma empresa que ela é muito... Ela preza muito a própria diversidade, né? Legal. É. Inclusive, lá tem um banheirinho que tem um unicórnio. Que é pra as pessoas não... Tudo! Não deixa, assim, um menino ou uma menina na porta. Tem um unicórniozinho. Eu adoro isso. Já tive várias discussões com vários amigos sobre esses banheiros. Não, e aí, a empresa é super inclusiva mesmo, assim. Tanto com... Nossa, é muito, muito boa a empresa. É legal trabalhar numa empresa que é assim, né? Nossa, eu digo pra vocês, eu já tive muito emprego de CLT e já sofri muita... Gente, olha, o que eu contar pra ti... Eu tenho muita vontade... Ai, não, deixa pra lá. Rasga! Rasga, rasga, rasga. Nossa, não, é porque eu me lembro muito. Eu espero que essa pessoa escute hoje. Eu espero muito que ela escute esse relato. Por favor, corta esse pedaço que eu vou colocar no meu Instagram. Eu ouvi uma das piores coisas em toda a minha vida numa empresa de trabalho. E na época eu tinha 19 anos. Nossa. Não sabia que eu tinha direitos, não sabia que eu poderia. Uma pequena gafanhota. É, eu tava ali, ó, já num casulinho. E eu lembro que uma pessoa me falou... Eu sempre fui muito competente no que eu faço, independentemente de qual função eu esteja exercendo. Mas... E eu me lembro que eu recebi um feedback de uma supervisora e ela falou exatamente assim pra mim. Tá, 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 maravilhosa. Não, 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 trabalha bem. No final ela falou assim, o seu único defeito é que você só deveria ser gay depois da E6. Ela rimou, vocês acreditam nisso? Não! Ela rimou, topo o preconceito. Nossa, sério! Na época eu não sabia. Juro, eu espero que essa pessoa ouça hoje, que ela saiba que do fundo do meu coração, todos os dias eu faço igual a Arya Stark, de Game of Thrones. Eu boto o nomezinho dela, eu lembro o nome dela todos os dias de dormir. Eu amo, ela não é vingadiva, ela imagina, zero. Eu acho que existem muitos lugares de trabalho que já estão tendo essa inclusão e eu acho que já existe muito uma conversa diferente do que era há 10 anos atrás, porque eu lembro que, inclusive eu, há 10 anos atrás, eu não tinha metade da informação que eu tenho hoje. Eu não tinha um décimo da informação que eu tenho hoje. E eu acho que também não existiam-se as leis que existem hoje também pra defender a comunidade, apesar de que, claramente, não faz muito sentido, né? Porque, assim, em 2019 alguém morreu e a pessoa não foi presa. Então, a lei é pra quem, né? Quando você for tomar aqui um golinho dessa água, o que é que tem nessa água? Tá uma delícia! Eu não vou falar o nome da cerveja, porque ela não tá patrocinando. Se ela estivesse patrocinando, fica... Ó, tá em aberto, qualquer coisa, entra em contato com o comercial da Meio Norte, que aqui a gente tá patrocinando, se você quiser. Ou então comigo, eu também divulgo lá no meu Instagram, tá? E aí a gente vai entrar nessa pauta de influencer. Amo! Nossa, é um mundo novo, Malau, assim, pra mim. Eu demorei muito pra... Aceitar? É, tipo assim, eu tinha o tato, mas assim, pode fazer que eu tô mentindo. Eu sou muito tímida. É um grande mentira. Eu respeito, porque, assim, eu também tenho minha timidez há algumas horas, né? Mas aí, mais do que tímida, eu tenho uma cara de pau, então... É o que importa, meu... Então, eu sempre tive esse feeling, né? Depois que eu comecei a me entender como mediadora, comunicadora, vi como é que dava pra vender o texto. Isso é muito significativo. E aí, eu comecei a entender, eu falei, nossa... E todo mundo, assim, eu fui pilotando, assim. Eu voltei agora de São Paulo, tô doida pra voltar já, que eu vi que lá o negócio pra mim pode dar mais certo do que aqui. E aí, eu comecei a brincar com isso, menina, e tem dado muito certo. Tão recebido muito convite, muita proposta boa. E aí, eu fui pedir umas dicas pra algumas influências daqueles trezinhos. A primeira coisa que falaram foi assim, compra seguidor. Não! Mulher, eu fui olhar o Instagram lá das queridas, ela não consegue influenciar a própria mãe, o próprio irmão, comentar uma foto, a pessoa com 20 mil seguidores e três comentários sendo dela, né? As respostas. Mas não, eu consigo ter muito engajamento. Graças a Deus, eu fiz um vídeo agora, tive muito engajamento. Não preciso disso, gente, não mais. Eu acho que tu, no Instagram, quando você é você, pronto. Aí mora o segredo. Flui, exatamente. Aí que mora o segredo. Se você mostrar, por exemplo, muita gente tem curiosidade da cena drag. Se você mostrar, você se montando. Sim, nossa. Você fazer um vídeo e você se montando. As pessoas, elas têm curiosidade. Elas têm curiosidade pras coisas que elas não sabem. Seja da minha vida pessoal, seja de ver você se montando, ver como é que você faz uma performance. E ali, eu acho que você tem um mercado que no Twitter tu já é bomba. Já, eu consigo. Eu consigo ter um engajamento bom ainda pra bolha. As pessoas que eu quero alcançar, eu consigo. Então, tô bem tranquila com isso. Eu consegui, tá chegando a esse público. As pessoas conseguem fazer, eu consigo fazer um murmurinho ainda. Tá dando muito certo. Inclusive, é, Brunz não é Brunz também nas redes sociais e nem a persona. Porque eu também tenho uma equipe. Olha, eu tenho uma equipe, gente. Tenho equipe de todos os meus amigos. Mas é uma equipe. Eles sabem que não vão receber. Mas tenho. Tenho o Alefone, que mexe com as minhas mídias. Tudo que é referente. Vídeos, fotos, tudo ele que faz. Tenho um tertúr também com ele. Que já é da House of Belly, que são as drags que eu te falei. Que é a Lizbelly, a Desoxy e Boss. Inclusive, tem festa dela aí todo o tempo. E não posso deixar de mencionar a minha irmã, que me ajuda a fazer esses outfits. Quem é? Linda de Vênus. Ela é uma trans, uma trava belíssima. E ela é linda mesmo, não é só no nome. Linda de Vênus? Linda de Vênus. Ela é maquiadora. Ela maquia muito os meninos lá pra lavar game e tal. Ela faz umas coisas, menina. Qual arroba? Eu quero esse look. É literalmente linda de Vênus. E ela faz teus looks também. É, a gente se faz. A gente se faz tudo junto. Ela vê o que acontece. Bruno, isso aqui tá pipocando. Faz isso. Não, não faz isso. Tu procura muita referência fora pra poder montar… Mulher, eu não tento tanto, porque você se frustra, sabe? Tipo assim, eu não tenho tanto acesso a uma costureira boa, a prazos. E aí, quando você idealiza algo, você fica um… Me dá uma calcinha sutiã que eu faço uma montação incrível. Me dá uma bandana que eu faço, sabe? Não é o que você veste. Você não veste a roupa. Você não deixa a roupa te vestir, né? Você que veste. Você que veste a roupa, então… Verdade, eu percebo isso muito de ti. Então, minha filha, me dá bem as amarras, uma rede que eu amarro bem aqui no meu pescoço. Que tudo dá certo. Isso aqui era um fato que eu matei e tingi. Não sei se dá pra ver. E eu acho que a internet também ajuda muito. Tipo, o Shen, a Aliexpress, ajuda muito a gente ter acesso às coisas que a gente antes não tinha. Total, total. Eu adoro perucas, inclusive. Quantas perucas tu tem? Mulher, eu tenho algumas. Eu já tive muito poucas, mas hoje eu tenho muitas perucas. Mas eu tenho um mimo muito. Essa peruca, inclusive, ela é um dos meus maiores mimos que eu tenho hoje. Eu amo muito lilás. E aquela rosa também que eu usei. E assim, ó. Mas loira, meu amor. Eu piso esvagaço. Eu amo sair loira. Mas eu tenho algumas. Você tem um curta, grande, com franja, sem franja. Eu amo, 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 amo peruca. E eu tenho várias que eu compro no Aliexpress ou então na Shein. Eu adoro as perucas da Shein. E uma vez eu usei pra treinar. Inclusive, eu tenho uma figurinha. Eu vou te mandar uma figurinha minha. Manda. Que é assim, ó. Toda de rosa. Tu sabe que tem peruca humana também. Essa aqui é a CESC, mas as humanas, mulher. A amiga que pra lá eu peguei, eu fui atrás de alugar um rabo. Alugar um rabo, de verdade. Porque tu falou comigo, mulher, que você é barbarizada. Pois é, meu irmão. Eu devia ter a trajetia. Eu queria alugar um rabo. Porque eu tinha um rabo sintético, mas o que queriam fazer era com um rabo normal. Eu fui alugar. Era quase... O quê? Não. Pra alugar, era quase mil contos. Mil contos. Aí eu falei, não, minha senhora, meu cabelo vai solto. Ele tá curto e vai ficar curto. E acabou. O Poes precisando aí já sabe onde recolher. A gente tem um quadro novo aqui, que é o Bate e Volta. Que são perguntas curtas. Não é nada demais, nada de menos. É apenas pra gente ir fazendo uma dinâmica rapidinha. Até pra ter cortes depois pro Instagram. Fica a dica aí pra influencer. Depois a gente vai cortando e vai soltando. Sabe que eu tinha um podcast também, né? Não vem o acaso hoje. Quando eu montar outro, eu peço pra Malau mais um espaço. A gente vai! Bora lá. O Bate e Volta da Malau. Qual é o seu maior arrependimento? Nossa, gente do céu. Eu tenho muitos arrependimentos, gente. Mas eu acho que... Era pra ser rápida a palavra, mas eu acho que dar espaço pra algumas pessoas... Eu me arrependo muito de ter conhecido algumas pessoas. Não é indireta pra ir, gente. Pelo amor de Deus. Ih, você já traiu alguém? Não, ainda eu hesitei, né? Não, assim, tem algumas traições que elas são necessárias, assim. Quando alguém pirraça com você, você tem que dar um... Dá um bote. Um jeitinho, né? O que você faria se ficasse invisível por 24 horas? Ah, eu corria pro banco, né? Pegava todo o dinheiro e voltava. E o que você faria com um milhão de reais hoje? Ah, meu amor, eu investi, né? Vamos triplicar esse dinheiro e depois a gente gasta ele. Ai, o marido da Mayra Cardi, gente. Tem que investir. Você já roubou alguma coisa? Já roubei um rim, meu. Conta lá do teu camarim agora. Eu brinquei, brinquei, brinquei. Brincando. Quem é a pessoa que você finge gostar, mas que se pudesse nunca mais via? Nossa senhora, eu abri um leque assim com uma planilha do PDF. Não, nossa. Nossa, não. Corta, próxima. Qual o aplicativo que tu mais usa no celular? Ai, Twitter. Sem dúvidas do Twitter. Viciadíssimo no Twitter. Orra. Mulher, tu acorda, o mundo acabou, vai sair primeiro no Twitter. É, toda vez que dá algum problema em alguma coisa, sempre for no Twitter. O Twitter sai tudo. A Beyoncé tava fazendo uma turnê. As pessoas lá, de forma rápida, já mostravam. Ah, tem isso. Mulher, então, Twitter. Quer saber de alguma coisa? Twitter. Quem é o seu contato mais frequente no WhatsApp? Vai dar briga, é só o Lefone. Ele é um das mais, às vezes, que eu mais converso. Mas tudo bem, isso é agora. Pode ser que no dia que sair essa podcast, seja outra pessoa. O Renan vai ficar satisado com essa. Não, não se preocupe, que a gente conversa muito também no WhatsApp. Ele sabe por quê. Você já fingiu estar doente para não ter que fazer algo? Ai, nossa. Demais. Algumas festas aí, eu tive Covid. Ai, que dor de cabeça. Ai, estou indisposta. Passa mais tarde. Deu Covid. Aí, no outro dia, sai. Deu, não, eu sei, gente. Eu sei que não é certo. Eu jamais faria isso se eu não precisasse. Mas eu falei. 100% não. Estou doente. Pode não. Suspeita de Covid. Você já... Ah, não. Já falei. Você tem alguma fobia? Nossa, eu tenho muita fobia. E, nossa senhora, e todo dia eu descubro uma nova. Mas eu acho que a minha pior fobia hoje em dia é a tripofobia mesmo. Meu Deus, eu também tenho. Eu estou pensando só nisso. Já que eu estou ficando agoniada. Quem está em casa, não pergunte. Não procure. Não bote no Google. 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 Ai, 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 ai. Você já comeu algo que caiu no chão? Ah, gente. Paguei. Lá vou estar novo, né? Também acho. A regra dos três segundos. É. O que você mais gosta no seu corpo? Ai, deixa eu ver. Ai, eu amo meus braços. Eu acho que... São lindos mesmo. E os meus ombros. Teu colo é bem sexy. Vocês gostaram, meninas? E aí? Só para os meninos e para as meninas também, tá? Não, bicho, não sei ainda. Estou me descobrindo. A gente está descobrindo. Estou linda. Qual foi o maior tempo que você passou sem tomar banho? Nossa, eu passei... Nossa, eu estava em São Paulo, estava muito frio agora. E eu fiquei umas... Tipo, fora a balada. Acho que eu dormi sem tomar banho. E acordei, tipo... Acho que deu umas 12 horas, por aí. Eu não acho um tempo muito grande. Da Love Game, eu tomei... Não, mentira. Eu cheguei da Love Game, eu tomei banho. Deixa eu ver se eu tomei banho. Acho que eu tomei. Eu devo ter tomado. Não, miga, eu tomei banho porque... Só porque eu estou... Não, é porque eu estava... Não, às vezes, se você não tomar banho, você não dorme. Não dorme. Mas não, porque eu não lembro. Parece que tem espinho na cama. Agora, a pior coisa, como eu sou casada, se eu tomo banho e meu marido não toma, eu falo, é mesmo que nada. É, é que não é sério. Porque ele está dormindo ali grudado um com o outro, as bactérias, elas transferem. Ai, está falando de bactérias, está falando de, sei lá, o suor. Acho que incomoda também. Não, mas você sabe quando está suja. Não dá, não, para você deitar na cama. É igual quando está com a boca suja, que você tem que soar o dente, você sente. É, você sabe, não adianta, faz a... E qual foi o seu pior desde todos? Nossa, menina, uma vez eu fui, eu era muito pedrosa, e aí eu marquei. Se conhecer uma pessoa, um rapaz e tal. E aí, ele me levou para a casa dele, só que eu primeiro falei, olha, essa voz, minha melhor amiga foi, eu levei a linda de Vênus. Quando a gente chegou lá, a Malalmo morava, tipo, numa academia, ele era louco por malhação. Aconteceram algumas coisas, e aí depois eu vim me tocar onde é que eu estava. Esse menino só falava asneira, e falava em Malhar, e a gente ficava ali nos aparelhos. Foi um pouco estranho. Rolaram outras coisas, né, linda? Mas foi muito, muito estranho. Não, não. Eu não lembro o nome dele. Ah, e aí depois eu estava... E ele tinha um sotaque, um di, sabe? Acho que era de, não sei, um lugar que tem sotaque. De Pedralim. E aí, eu estava assistindo... A TV estava ligada, estava passando ronda, né? Nossa! E aí, quando eu escuto só um di, 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 quando eu e minha amiga vamos correr para a TV, era um rapaz que estava sendo preso. Ah, gente, quem nunca pegou um dealer, né? Faz parte! Quem não conhece um dealer que foi preso? Eita! Eu vi na internet. Eu também li. O Twitter, ele explodiu, viu? Nesse dia. Enfim, se você tivesse... E depois eu te contar uma coisa, na hora que acabar, que eu assisto... Ó, a pergunta. Se você tivesse sido preso e tivesse direito a uma ligação, para qual das pessoas da sua lista de contatos você ligaria? Gente, o alefone não vai dar. Renan, desculpa. O alefone, ligaria pro alefone. É isso. O Renan, se ele estiver dormindo, então ele nem escuta. Não, é... Não, se bem que o alefone também... Não, pra linda. Eu ligaria pra linda, porque o alefone, às vezes, também dá uma sumida. A linda, não. Você, sua única ligação na prisão, você ligar pra uma pessoa e ela não atender. É a linda. Com certeza. Você se considera uma pessoa introvertida ou extrovertida? Vai depender de onde eu tô, porque, tipo assim, eu sou muito como tá no lugar, sabe? Então, se eu vejo que o lugar me permite ser um pouco mais extrovertida, eu sou... Eu sou um camaleão, sabe? Então, tipo assim... Mas, na maior das vezes, eu sou mais extrovertida. Qual a tua comida favorita? Nossa! Gente, uma amiga me disse que ama assado de panela. E ela disse que gosta muito, se eu ficar na minha lata... Ah, assado de panela é bom, vai. Eu amo assado de panela. Nossa, a mulher joga pimentão. Nossa, aí fica aquela graxa. E aí, o velho é você raspar aquilo ali depois. E botar no arroz. Eu amo! Eu amo com muita pimenta. Mas eu amo. Minha comida favorita é caviar. Ah, tá, claro. Não esperava nada, mas eu esqueci de você. Por um minuto, achei que ia sair uma panelada. Não, já pensou. Comi um domingo, delícia. Pra você, qual é o melhor álbum ou música do ano? Eita! Ai, nossa, me vieram muitas músicas agora. Mas eu tô ouvindo muito agora o álbum da Marina Sena. E tem uma música... Não é Olho no Gato, gente. Mas tem uma música que acho que é Tudo Seu, da Marina Sena. Uma delícia essa música. Um dia chuvoso na companhia de um livro ou um dia em sol numa praia lotada? Praia lotada, gente. Não tem coisa melhor do que você ver meninos chorando. Comprar o que ali. Você compra um espetinho, um queijo. Um crepe. Eita, um sorvetinho. Nossa, não. Praia sempre é a opção. E uma série que marcou uma vida. The Vampire Diary, gente. Tá, gente, eu sou nova, pelo amor de Deus. É o novo Vampire Diary. Amo. E depois foi o... Que foi a família toda lá dos vampiros. Ah, The Originals. The Originals, eu adorava. O que eu acredito é Eu Sou a Rebeca? Não, não sei. Eu acho que eu seria mais uma Rebeca. É. Apesar de chata. É. Eu acho que as pessoas chatas são as melhores. Eu sempre gosto mais. É, eu também. Eu era apaixonada pelo Ney. Apaixonada. Não, meu marido. Ian, por onde você estiver... Meu Deus, Ian! Tu é a cara! Meu Deus! Eu acabei de ter uma explosão de cabeça. Brunza, esse foi o Bate e Volta da Malau. Que é bem rapidinho. Muito legal. Então, queria saber se você tem alguma coisa que você queira falar, adicionar. Ah, eu queria entrar numa polêmica. Vamos, vamos. Eu acho que ainda dá. Eu acho que já até sei o que é. Eu acho que ainda dá. Sempre dá. A gente teve uma sorte muito grande na cena drag aqui em Teresina. Que uma drag nossa foi convidada pra ir pra um programa nacional. E ali foi uma oportunidade maravilhosa pra comunidade em si. E foi uma oportunidade que ela teve de trazer uma luz pra uma comunidade que, como a gente conversou durante todo o programa, não é muito, não tem muita visibilidade, principalmente aqui no Piauí. A gente perdeu um pouco. E a forma como foi tratada e a forma como aconteceu, a comunidade, eu acredito que não curtiu muito, não. Não, não. Tem coisa que é indiscutível, sabe? Não dá pra ser... Não tem justificativa pra alguns atos, né? E toda atitude racista não deve passar mesmo. Nossa Senhora, não foi de bom tom o que foi feito. A forma como a pessoa levou, adoro a querida, mas a gente tem que parar um pouquinho, às vezes, de rebolar o quadradinho de quatro e parar pra pensar um pouco, né? A gente tem uma responsabilidade ainda com todo mundo. Tem coisas que são inaceitáveis, gente. E nada justifica racismo, gente. Nada. 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 Não tem pós, não tem mais, não tem motivo, não tem. Foi pontuado, amor. Desculpa. E se assistir, gente. É policiamento. É desculpa e calabão. É desculpa. É. Várias ações muito péssimas e todas foram justificadas, com tentativas justificativas muito, muito, muito datadas. Então, tem que dar uma atençãozinha pra isso. Que eu acho que... E foi muito ruim pra gente. Eu acho que foi uma oportunidade perdida. A gente perdeu, e mais do que perdeu, a gente ficou devendo, né? Acho que fica esse sentimento de que a gente... Faltou. Faltou. Podia ter usado aquilo ali pra ter levantado uma bandeira sensacional. É uma pena. É uma pena. Mas a gente... Quem conhece já sabe que poderia dar alguma coisa assim do tipo... Vou até beber mais um golo que eu fico mais... Não, faz parte. Mas eu acho que precisava falar sobre... Porque foi uma oportunidade pras drags, pra piauienses, ter uma visibilidade que a gente não tinha e infelizmente não foi usada de forma correta. Vai demorar, inclusive, pra gente ter uma outra pontagem dessa. Tu acha? Será que na RuPaul a gente não consegue dar uma drags? Não, eu conheço muitas drags e nenhuma... Eu saberia. Tem um boato que eu sei de tudo aqui em Teresina, então... Mede. Mas... Mas vai demorar muito. O Piauí não tem visibilidade, assim. É muito complicado. Inclusive, a gente tem artistas aqui que são maravilhosas. A gente tem uma drag cantora aqui em Teresina. Ela não mora hoje em Teresina. Que é a Arino Milana. Super canta. Ninguém sabe quem é. Ninguém vai atrás. Ninguém consome esse tipo de artista. Graças a Deus conseguimos exportar Getúlio e Abelha, né? Getúlio e Abelha é um estouro. Fui pra um show dele lá no Festival do Orgulho. Foi um sucesso. As pessoas aplaudem ele. Getúlio vem aqui em Teresina e ninguém consome nada dele, entendeu? Então, é muito complicado. É. Eu acho que é uma oportunidade que a gente pode até trazer aqui pra algum empresário de Teresina. Se vocês olharem o que estão fazendo fora de Teresina e até nos Estados Unidos, na Europa. Bairro esse estilo de piquize com uma drag cantando. naquele negócio, assim, bem umas músicas bem românticas. Fica uma vibe. Fica um negócio tão legal. É tão diferente. Porque aqui é sempre a mesma coisa. É entretenimento. É bonito. É lindo. Você tá consumindo a arte na sua mais pura versão. Fica a dica aí pro empresário. Uma ideia pra vocês pararem de fazer o mesmo e ficarem brigando só entre si. Gente, coloca o drag em tudo. Criem uma coisa nova. Um novo mercado. Ó, uma dica. Drag importa. É lindo. Bota... Ai, você tem você aqui, né? Nos locais. Põe uma drag montada. Ai, é verdade. Põe, coloca. Ai, vou fazer, sei lá, troca de DJ. Bota uma drag no palco pra fazer essa troca. Bota uma drag... Gente, drag, beleza. Deixa uma coisa linda, assim, ó. Não tem coisa mais de ler você pra uma boate. Vê um monte de drag, assim, andando por lá. Tudo. Estaracuteando. Fica lindo. É tudo. Inclusive, a Lays faz esses rolês com performance de drag de todas as sextas e sábado. Aonde? Não, é aqui em Terezinha. Tem performance de drag. Só que é a noite. Ah, na Lays. Eu não vou lembrar o endereço. Ai, gente, procurem aqui o Instagram. Arroba Lays Music Bar. Lays Music Bar. É lá na Lays. É, lá fica. Sabe aonde? Perto do quê? No centro? Na onde? Fica centro-norte ali. Fica Mafoá. É Rua Alcides alguma coisa. Olha, a memória tá vindo. Que, inclusive, é lá que acontece esse coisa lá do Rosé. É na Alcides Freitas 1381, gente. É bem legal a Lays, eu já soube. Eu gosto. Eu ainda não fui, gente. Vamos lá, eu te levo. Vamos. Bora, Renan, me leva. É, o Renan, ele deve muito, assim, sabe? Vamos lá, Renan. É perto do aeroporto. Isso, isso, exatamente. Eu tenho um show, vou fazer a Pequena Sereia. Olha as estrelas. Isso, vai ser seu vibe. E aí, tem uma calda de sereia. Vou botar a linda. Ai, gente, bota... Ai, eu quero botar essa foto no vídeo. Resolvam, abraço. Qual a foto? A da... De tu vestida de Pequena Sereia. Ah, não, a gente vai resolver, sim. Eu posso pedir pra alguém gravar também. A gente bota um pedacinho, assim. Por favor, eu quero. Eu quero fotos dela aqui. E aí, lá tem shows, então... Mas, só voltado pra comunidade. Então, vamos exportar drag pra ir pra outros lugares, gente. Então, vamos levar sempre. Brunz, queria te agradecer. Foi um prazer enorme essa conversa com você. Como da última vez, a gente nem sentiu o tempo passar. Foi tão rápido que a gente nem viu. Passou, viu? E eu nem tô bêbada. Queria lhe parabenizar pelo seu trabalho. Parabenizar pelo que você está fazendo. Boa sorte como influência, Terezina. Precisa de uma influência com uma voz como a sua. Com a fala como a sua. Eu acho que você não tem dimensão da representatividade que você tem. Apesar de você saber dentro da sua comunidade. Mas, fora, você fala muito. Você, uma pessoa que lhe vê numa festa como a Love & Game. Uma festa padrão. Que é cheio de héterozinho. Com camisa preta. Muitas roupas pretas. Muitas roupinhas pretas. Você chegar lá montada. Tenho certeza que alguém viu aquilo ali e falou. Caraca, talvez a próxima eu venho assim também. Eu consigo, eu posso. E o que a gente conversou aqui, se a gente mudar uma vida, eu já fico extremamente feliz. Porque eu acredito que essa conversa é necessária. E ela não é só um podcast. Eu acho que você precisa, sim, ter um podcast seu pra você conversar sobre essas coisas. Então, muito obrigada. Foi um prazer, diva. Brilha muito. Boa sorte aí na sua nova etapa como influencer. De fato, parar de ficar por trás tem que aparecer muito na câmera. Por favor. E é isso. Muito obrigada. Obrigada aí, eu, né? Aquelas. Obrigada, Malau, pela oportunidade de estar aqui, de poder mostrar um pouco do meu trabalho. De contar um pouco da minha história. De partilhar isso com tanta gente, né? Que bom que você pensou em mim quando eu pensou em fazer isso. Sim. A gente se conhece já há um tempo. Tô muito feliz, tô muito feliz. Quero deixar só minhas redes sociais, né? Meu Instagram é arroba itsbrunze, arroba itsbrunze. É isso, S no final. E no Twitter é arroba ultrabrunze, tá? Me sigam lá, gente. Vamos engajar, vamos dar uma ajudada. Sigam a Brunze, botem aí o arroba dela na tela. E, gente, mais uma vez, mande o povo curioso. Muito obrigada por estar hoje aqui com a gente no Pode Dar Malau. Ou assistindo no YouTube, no Meio Norte Mais. Um beijo da Malau e bye!